Fala Jurássicos, bem vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro e no vídeo de hoje eu trago aqui para vocês nada mais nada menos do que Left 4 Dead que já começou aqui Jurássicos, nossa cheio de ação aqui com uma galera voando no nosso pescoço aqui, coisa ali, hum como ele morreu. Coisa linda Jurássicos, morrer se filha, eu também vou morrer, eu também vou te tirar desse sofrimento, deixar dizer uma zumbizinha, não tem nada para cá, vamos tocar reto aqui, explode aí Boomer, maldito, Boomer maldito, toma na cabeça, toma, 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 ai não consigo ver ele daqui. Ok, morreu, hum isso não é bacana hein, ai não deu para sair cara, apertei o botão errado, apertei o botão de mira de volta e não consegui correr. Pílula aqui, quem quiser pílula aí fica a vontade aí pessoal, pessoal da equipe que precisa de pílula aí para sobreviver. Nossa, errei aquela mulher ali. Nossa, matou um Rankin, 3 tiros para acertar aquele maldito ali, não acertei ainda. Deixa eu sair da frente da galera aqui, senão eu morro para eles, porque a galera me dando porrada aqui direto, pô. Matar uma galerinha aqui básica. Acendei a luz na Jurássicos, e quando é importante, o cara brotou do nada aqui, eu vou impressão minha. Galera matando tudo antes de mim, isso é muito legal, ó meu mouse bugando, quem assistiu o primeiro vídeo está ligado no meu mouse que buga, morreu. Aquela que vomita morreu, tchau para ti, a mulher trazinha também, tem uma aqui do lado não. Beleza, estou escutando gritos, o que não é legal, cara. Nossa, tem uma lá em cima. Ai, quem? Minha nossa, nem vi esse cara. Nossa, explodiu a cabeça da mulherzinha ali. A gente só chama atenção assim, coisinha pouca assim, não faz muita coisa. Faz quase nada, dá para subir nesse escadinho aqui. Olha, eu consigo... Não, não, muito obrigado, querida. Não, não. Ai, 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 ai. Pegaram alguém com a língua? Ai, ainda é, maldito, deixa o meu amigo. O cara pegou meu amigo pela língua. Que zoliodinho. Boomer, ainda bem que ele explodiu. Um jockey. Jockey morreu? Morreu, morreu o jockey. Toma. Pelo vidro, o vidro não quebrou e o carinha morreu. Isso, querida, vem correndo, vem. Opa, pega na jugular. Na jugular. Voou sangue 5 km de distância. Continuar aqui pelo cantinho, tudo escurinho. Aqui não tem nada, não tem caminho aqui. Nossa, horda de zumbi. O que não é legal, horda de zumbis. De zumbizinhos. Vamos tocar aqui pelo cantinho aqui, que eu acho que pelo cantinho aqui é o caminho. Opa. Ah, sala segura aqui, jurásicos. Essa é a nossa sala. Entrar aqui rápido, rápido, rápido. Entra, 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 entra. Entra. Entra, cambada. Entra, coque, maldito. Vai deixar o cara entrar, maldito. Não acredito, cara. O coque quase deixou nós mortos aqui. Esse malditenho, malditenho. Dá uma carregadinha basic. Beleza. Vamos, cadê, cadê, cadê? Aqui. Vamos recuperar aqui as munitions. Tá, deixa eu já fazer uma coisa aqui. Deixa eu me curar. Aproveitar que já tem coisa sobrando ali. Beleza. Oh, não curou tudo, cara. Minha, nossa. Tá. Não, não vou pegar taco de coisa. Não, não. Não. Essa daqui, porque essa daqui pelo menos tem... Ah, tá. Aqui nós viemos, então aqui é saída. Essa daqui pelo menos tem... Como é que eu vou dizer pra vocês? A mira laser, né, cara? A mira, a laser é uma vantagem aqui. Toma. Toma. Dá pra ficar de boa. Hum... Hum... Eu acho que nós vamos ter que pegar a gasolina pro carro, Jurássico, se eu não me engano. Ah, é. O carro tá ali, ó. Nós vamos ter que catar três gasolinas ali pra botar no carro pra poder fugir daqui, Jurássicos. Então, vamos atrás dessas gasolinas, cara. Tem alguém aqui? Aquele cara? Gente, que ele morreu, Jurássicos. Só pra garantir isso, ó. Tirinho nas nádegas. Esse aqui é o elevadorzinho. Esse aqui é esse elevador aqui, Jurássicos. A gente vê no videozinho ali do início, tá? Então no primeiro... Ah, é oito. Não são três. São oito galões de gasolina que eu tenho que pegar. Que a gente vê que tá cheio de zumbi ali, que ele tá falando... Oh, shit! Quando eles estão descendo o elevador ali. Então é essa partezinha aqui. Nós temos que achar gasolina pra aquele... Carrinho básico ali, cara. Eu tenho a leve impressão que vai encher de zumbi. Tá? Só a leve impressão assim, Jurássicos. Ah, não posso passar? Resgate está chegando. Defenda-se. Beleza. Já vamos levar aqui, já. Eu vou deixar aqui, ó. Taca aqui e deixa tudo perto, Jurássicos. E agora a gente só tem que catar onde estão as coisas, tá, Jurássicos? A gente consegue ver ali, ó. Aquelas coisas brancas ali. São os galões de gasolina. Então eu vou ignorar tudo aqui. A galera se vira bem. Então não tem... Ai, ai, ai. Problema. Deixa eu sair correndo aqui. E vou jogando os galões de gasolina tudo perto do carro. Depois é mais fácil pra gente pegar alguma coisa. Já tem dois. Tinha dois galões de gasolina aqui. Calma aí, seus malditos. Voltar aqui rapidinho. Pegar o outro galão de gasolina que é importante. Se eu não me engano, tem como a gente explodir a gasolina, tá, Jurássicos? Então não é interessante. Sai pra ti, feia. Não é interessante a gente tirar nesses galãozinhos de gasolina aqui. Deixa mais um aqui. Vamos subir agora que tá tudo no segundo andar aqui desse shopping center. Nós já saímos do prédio. Agora nós estamos no shopping, tá, Jurássicos? Deixa eu dar uma atiradinha, né, Jurássicos? Não atirei e errei. Três tiros que eu atirei, cara. Minha nossa. Todos os tiros que eu atirei eu errei. Que coisa, né? Aqui nós já temos já uns galãozinhos que é muito importante. Vou pegar aqui um galãozinho de gasosa. Galãozinho de gasosa. Ai, minha nossa, minha nossa, minha nossa. Ai, 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 ai. Nossa, cara. Vou atacar lá embaixo esses galões de gasolina aqui. Se eu não me engano, eles já estão cheios, tá, Jurássicos? Deixa eu atacar pra frente aqui. Só pra conseguir matar a galera aqui. Pra ficar mais fácil o negócio pra gente, cara. Vai lá pra baixo. Isso, coisa linda quando vai lá pra baixo. Beleza. Já tem bastante ali embaixo. Eu não sei quantos tem. Tem três, cinco. Falta três, só. Três galãozinhos de gasolina. Aqui eu só vou nesse canto. Eu tenho que arranjar outra escada pra ir ali pelo cantinho ali. Eu acho que essa escada aqui dá pra chegar lá naquele canto lá. Onde tem os outros galões de gasosa. Gasosa linda. Aqui também tem. Tem. Aqui é bacana, aqui é bacana. Deixa eu atacar esse aqui pra lá. Esse aqui também. Vai pra lá. Beleza. Aqui tem o quê? O quê que tem aqui? Essa pílula. Um monte de coisa. Nossa, o cara passou por mim, cara. Sacanagem, cara. O cara passou por mim. Tem alguém aqui? Não. Aquele carinha... Meio que... Se entregou ali que tá com... Nossa, o zumbi passou por mim, cara. Mano. Nossa, o zumbizinho passou por mim. Que não é legal. Olha isso. Vejo que ela morreu. Quem, 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 quem? Onde? Oi. Tem um zumbi aqui. Nossa, errei, cara. Errei. Aqui nós estamos perto do carro. Sai daí. Feia. Aqui não tem nada. Beleza. Eu acho que ali é o... Aqueles quartinhos ali são o respawn dos bichos jurásicos. Ali tem um negócio. Ai. Grandão. Mais o grandão ali, cara. Não morre esse maldito. Morra. Gastei um pente nele, velho. Aí. O cara explodiu. Tá. Vou dar uma descidinha aqui. Eu espero que eu não morra. Ele pula lá em cima? Aqui já estamos com alguns galãzinhos de gasolina aqui. Aqui. Vai, vai, vai. Rápido. Rápido, 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 rápido. Dois. Tá vindo mais um bizarro aqui, jurásicos. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Vai, vai, vai. Defende aí, galera. Defende aí, galera. Vem cá, oi, galãozinho, maldito. Caraca, oi, 4444. 4444. Nossa. Ruei lá na casa do chapéu, jurásicos. Coisa linda. Tá matando meu amigo. Sai daí, maldito. Para de matar meu amigo. Nossa, tem agora um ácido aqui do meu lado, cara. Eu acho que eu perdi aquele galão de gasolina, hein. Sacanagem. Vou ter que voltar lá pra pegar o galão de gasolina. Não acredito numa coisa dessa. Eu só... Vamos, 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 vamos. Falta dois. Tem dois aqui embaixo. Rápido, 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 rápido. Eu também tô indo com a mão, camarada. Eu também tô indo com a mão, camarada. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Pega aqui, pega aqui. Vamos lá, correndinho, correndinho, correndinho. Falta só mais um galãozinho de gasolina. Aqui, bota o galão de gasolina. Ai, não, não, não. Jockey, maldito, cara. Sai daqui, maldito. Pega aqui, vai, 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 vai. Vai, rápido, rápido. Aí, já foi mais um galão de gasolina. Tô quase morrendo. Três dias pra carregar. Ai, eu tô sem vida. Tá, tu quer me carregando, tu quer me melhorar aqui? Melhora, então. Vai, me recupera aqui rapidamente. Beleza, pega mais um galãozinho de gasolina aqui. Aí, Jurassic, último galão de gasolina. Vamos sair correndo desse lugar aqui que meia nossa Jurassic. Aí, carregamos. Resgate chegou a bordo. Suba. Tá, como é que eu subo? Nossa. Eu tomei uma porrada daquele cara gigantão lá. Ainda bem que eu consegui sair. E conseguimos uma conquista, Jurassic. Nossa, cara. Baita de uma conquista. E já veio aqui o final do Left 4 Dead. Cara, lógico que eu não vou fazer o final, né, Jurassic. Bom, esse não é o final do Left 4 Dead. Nós vamos continuar jogando esse jogo, tá, Jurassic. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Então, não esqueça. Se gostou do vídeo, joinha e favorito pra ajudar na divulgação. Que isso ajuda demais o canal. E até o nosso próximo vídeo. Valeu, Jurassic. Até mais. E até o nosso próximo vídeo.